34, mano, pelo amor de Deus, que não cara com hack, velho, por favor, pô, curioso. Mano, olha o nick do primeiro cara lá, viado. Ah, não, figado. GG, viado, é o número do cara pra chamar pra ele o quadrack. Já liga, tropa, liga pro telefone dele, mano. Tropa, isso aqui, ó, 56994545373. Bora, trava, usa, trava, rap, rap. Trava, trava, tropa, volta pra 2002. Levanta, que porra de tigre, investe no corre, pra me tornar voz mais cara do mercado. Se estourar um som, eu prometo pra mim mesmo que nunca mais eu vou ficar quebrado. E hoje é tanta grana, num quarto de hotel, num país onde geral som anda chapado. Dentro da XC40, não dá pra me ver porque tá filmado. Tanta fumaça que eu tô esfocado. Mano, chat, eu vou arriscar jogar um CS Rank aqui, mano. Quer vir? Bora, viu? Tem que dar vida, viado. Já troca os personagens de mim. Ah, por quê? Tô com 34 buis seguidos. Bora. 34 buis, pelo amor de Deus, que não cai com o hack, velho. Por favor, pô. O cara tá guardando os buis seguidos, moleque. Porque o cara sabe como fazer as coisas. O cara, se cai com o hack, eu ficava muito triste. Ah, que porra é essa aqui, viado? Por quê, pai? Que arma, misterioso. Mano, olha o nick do primeiro cara lá, viado. Ah, não. GG, viado. É o número do cara pra chamar pra ele o quadrack. Já liga, tropa. Liga pro telefone dele, mano. Tropa, isso aqui, ó. 16, 9, 9, 4, 5, 4, 5, 3, 7, 3. Bora travar os atrapos, rap, rap. Rap, rap, tropa. Volta pra 2002. Doido. Ai. 50. Deu um, tropa. Não, não. Não, não. Não, não. Caralho, minhas costas, viado. 50, tio. Puga mira. Pô, só de cima, só de cima. Em cima de você? É, pegado. Double kill. Tô assentiva, tá? Com o personagem X1. Tô mirando nas costas, 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 costas. Tá de USP, já era, ganhando. Triple kill. É hack não, velho. Mano, não comemora não, velho. Olha o Lua. O número não é fudendo. Pô, parece, pô. 16 LVD, 9 na frente. 9, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, não, é, faltou. Não sei o que, não põe 9 na frente. É, não, deve ter colocado 9. Caralho, comendo merda, né? Deu bem, deu bem, deu bem. Vamos, bro, bro. Bora, 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 bora. Deu bem dois. Deu bem dois. O que é? Water, kill, water, kill. Water. Ele aqui. Water, water, sai tu. Water, water, sai tu. Water, water, sai tu. Thank you. Pode morrer, né? Só o Blink book. Tinha que clicar, viado, essa porra. Só passar em cima, o bagulho voa, velho. Usei, deve ser queira. Bora, pula, bora, pula aqui em cima, vim pra ir. Vai, 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 pula, 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 pula. E aí, vim pra ir. Linha. Derrubei pro direito. Pula, perna, pula. o caralho que eu achei te ver papar aqui ou não fila da polícia o drone ajuda ajuda E aí E aí E aí E aí E aí o que é E aí E aí E aí E aí o que é ele é fake acho que é fake né tem um tracinho no fim e o hielo no time eu acho que é fake tá com um traço o que é o que é o que é o é o que é o que é o que é a época Ah, está aqui para a esquerda, esquadro para a esquerda. Três no draquinho e um na caixa. Apoio assim. Apoio assim. MW Noves e mandou 10 reais. Salve, o 9. Boa noite, como você está? Ah, irmão, boa noite, tudo bem? Tudo bem, né? Graças a Deus, esse é suave, né? Morri, 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 morri. Ah, ele pulou, caiu. Ah, mas não tem interesse aqui, não. Tigrinho mandou 5 reais. Caralho, comeram eu. E aí, o 9. Coloca cinquentinha aí na plataforma. Vou soltar a carta. Hum, não vai soltar nenhum. Vai soltar o jogo. Ah, o Bagno. Caralho, o Jubi. Oh, o Jubi, né? Tira o viado, vem aqui, mano. Ah, esse índio. 36. Cadê, te deu com? Eu vou lá. Fica de coração, de meu irmão, que não perdeu as ruas do morrão. Eu tô de Nike, querendo ser de uma função.